Oi gente, eu sou a mentora e hoje nós vamos começar o nosso novo quadro do canal do YouTube A Mentora à Prova e nós teremos a nossa primeira convidada aprovada no concurso da Guarda Municipal a Monique, a gente vai conversar com ela, ela vai contar toda a trajetória dela pra vocês Estamos aqui no nosso quadro A Mentora à Prova com nossa mentoranda aprovada no concurso da Guarda Municipal do Eusébio, a Monique. Monique, muito obrigada por você ter aceitado esse convite É uma honra pra mim estar com essa aprovada no concurso, eu que acompanhei toda a trajetória dela Fico muito feliz pela aprovação que ela conseguiu alcançar Monique, queria te dar os parabéns novamente E que você conte, que você compartilhe com quem está aí do outro lado assistindo esse vídeo Como que foi essa sua trajetória, essa sua preparação para o concurso da Guarda? Iniciou que eu falei com a Manu pra fazer um que eu estudava na Polícia Civil E na outra semana saiu a Estadual da Guarda Então eu disse, Manu, troca agora o meu cronograma que eu vou fazer da Guarda Vou aproveitar essa oportunidade, que eu não posso largar enquanto o outro não sai E foi assim que a gente começou, né? Foi muito difícil porque no começo não estava na pandemia Depois, toda semana praticamente a gente ficava, vai voltar, não vai voltar E a data foi mudada quatro vezes, a data da prova Então foi muito mais complicado A Monique, gente, ela me procurou Porque ela, na verdade, o sonho dela, o cargo dela é Polícia Federal, né? Isso E aí surgiu essa oportunidade dela fazer o concurso da Guarda E ela já estava se preparando para o concurso da Polícia Civil aqui do Estado do Ceará Que provavelmente vai sair em breve E ela aproveitou essa oportunidade, como a gente conseguiu encaixar as disciplinas Para fazer o reta final do Guarda Municipal Então ela seguiu a risca todo o planejamento da mentoria do concurso da Guarda E tá aí, conseguiu a aprovação Já foi chamada, né, Monique? Como é que estão as fases do concurso? Quais são as fases do concurso da Guarda, Monique? É a investigação social junto com os exames médicos Já foram entregues os exames e a investigação social Estou esperando a resposta para começar o TAF E o TAF? Está preparada para o TAF, Monique? Todos os dias vou para a academia, focado no TAF Faço simulado do TAF, barra, corrida, abdominal Para a gente conseguir a aprovação, né? Claro Gente, como eu ressalto muito A mentoria, ela acompanha você até no TAF Por conta que a mentoria, ela conta com a equipe Tem um especialista que é focado no TAF Onde ele coloca dicas no grupo da mentoria sobre o TAF A Monique também acompanhou essas dicas para seguir na preparação dela E teve todo esse suporte necessário para que ela conseguisse chegar até aqui Né, isso, Monique? Isso mesmo, vejo as dicas do Careca, né? O Bruno Careca Isso, ele sempre fala da barra, que é uma das maiores dificuldades, né? Para mim, a corrida ainda é um pouco mais tranquila E eu sempre vejo as dicas que ele passa Mas é importante ressaltar também, como eu estava conversando aqui com a Monique Antes da gente iniciar aqui nossa gravação hoje Com a mentora à prova A Monique, ela é atleta de natação Então ela já tem um condicionamento físico O que eu ressalto muito com os mentorandos É que você procura ter um condicionamento físico Que fica bem mais fácil da gente conseguir aplicar as técnicas do TAF A gente que eu falo, né? O profissional Aplicar as técnicas do TAF Para que você consiga em pouco espaço de tempo Em um curto espaço de tempo Superar as suas dificuldades, né? E conseguir aí a aprovação do TAF Isso, Maria E foi até bom tu falar Que assim, embora eu seja atleta Mas corrida não era o meu ponto forte E barra principalmente Então antes de eu começar a estudar Eu já comecei a fazer o TAF Monique, e nos estudos? A mentoria te ajudou de que forma? Qual era a tua maior dificuldade Quando tu disse Eu vou procurar uma mentoria Para ver se eu consigo Porque sozinha não está dando mais Foi a organização Eu não conseguia ser organizada Eu não conseguia estudar todos os dias O cronograma certo, né? E quando Eu acho que você foi uma luz Assim na minha vida Para eu conseguir estudar correto Eu acho que isso aí foi Eu não largo mais Tanto é que não larga mais Que mesmo aprovada No concurso da Guarda Municipal Agora que saiu o edital da PF A Monique voltou para a mentoria A gente está fazendo o reto final Da Polícia Federal com ela E eu tenho certeza Torço muito pelo seu sucesso, Monique Tenho certeza que você está focada Que você está imersa Que você está constante Nos concursos E que essa aprovação da Polícia Federal Vai vir E que no próximo café aqui comigo No próximo nosso encontro Com a mentora à prova Você também vai ser chamada Vai ser a sua segunda aprovação Com a mentoria Que vai ser para a Polícia Federal Ah, espero também E eu fico muito feliz Em participar E que venham Não só a mim, né? Venham outras pessoas Que sejam aprovadas Que bom, Monique Muito obrigada Em agradecimento da sua participação Eu queria lhe presentear Com o mimo da Empoderada, tá? Espero que você goste Acredito que, como você agora Vai assumir um cargo público Você vai ser uma mulher Mais empoderada ainda Vai trabalhar Vai ser muito útil Esse mimo Que eu trouxe da Empoderada Para você Porque agora você é uma girl boss, né? E não poderia ter mimo melhor Para eu te presentear Nesse momento Com o kit da mentora Que é a nossa bolsinha Com a caneca da Empoderada Ela vai colocar lá na mesa dela Quando ela assumir, viu, gente? Que lindo Obrigada, Manu Muito obrigada mesmo De nada, gente Então é isso Ficamos por aqui Até o próximo encontro Com a mentora à prova Onde a gente vai ter Muito papo aí Muitas dicas de estudo E planejamento Para vocês E aí